Saudações para você, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Professor Nilton Carlos Coutinho com mais uma dica aí rumo à sua aprovação no exame da OAB. A dica de hoje é sobre crimes ambientais previstos lá na nossa lei 9.605 de 98. Você sabe que a Constituição Federal permite a responsabilização de pessoas físicas e jurídicas nas três esferas de responsabilidade, civil, penal e administrativa. Olha lá, nosso artigo 225, parágrafo 3º, diz Condutas e atividades que sejam consideradas lesivas ao meio ambiente vão sujeitar os infratores, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, às sanções de natureza penal, sanções administrativas, além da obrigação de reparar os danos causados, ou seja, nossa responsabilidade civil na área ambiental. Segundo estabelece o nosso artigo 2º, eu tenho a responsabilidade penal da pessoa física, que é o que a gente já conhece do direito penal, né? As pessoas físicas, então aquela pessoa que de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei incide nas penas a estecominadas na medida de sua culpabilidade. Então, se ele agiu com dolo, se ele agiu com culpa, ele vai ser responsabilizado pelo crime, ok? Até aqui, nenhuma novidade, tudo igualzinho que a gente aprendeu no direito penal tradicional. Tem um detalhezinho aqui, tá? As pessoas que mandam na empresa, sabe? O diretor, o dono da empresa, o mandatário, essas pessoas, né? Então, o diretor, o administrador, o membro do conselho, o membro do órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto, o mandatário dessa pessoa jurídica, que não praticou o crime, mas ele sabe da conduta criminosa de outro, então ele sabe que outra pessoa vai cometer aquele crime ambiental, essa pessoa, que é o chefe, é o dono da empresa, podia impedir, ele deixa de impedir a prática do crime ambiental quando podia agir para evitá-la. Então, essa pessoa aqui, esse diretor, esse membro do conselho, esse gerente, esse preposto, ele vai ser responsabilizado por quê? Porque ele não evitou o dano ambiental que o terceiro ia cometer e ele podia impedir, porque ele é o dono da empresa, ele que manda na empresa, ela fala, não, não vai fazer isso não, tchau. Então, ele vai ser responsabilizado por isso. Já a pessoa jurídica, ela vai ser responsabilizada quando? Quando tiver duas coisas. Primeiro, a decisão de praticar aquele crime ambiental, foi, ela veio da decisão do órgão diretivo da empresa. Então, o conselho diretor, o presidente, quem manda na empresa, quem fala em nome da empresa, é que deu a ordem. E o segundo requisito, é que esse crime ambiental, ele seja cometido no interesse da pessoa jurídica ou em benefício da pessoa jurídica. Exemplo, se é o dono da empresa, você está chegando para trabalhar na empresa, você encontra o Zé, Zé, onde você está indo com essa motosserra? Doutor, eu vou derrubar umas árvores ali, na margem daquele rio, porque nós vamos construir aí, semana que vem, um galpão para essa empresa ter mais espaço para guardar produtos. Não, você não vai fazer isso, porque isso é crime ambiental, eu estou mandando, volte, guarde essa motosserra e vá trabalhar, porque eu sou o chefe. Tá ok? Agora, se eu dei a ordem, e essa ordem foi dada no interesse ou em benefício da pessoa jurídica, a pessoa jurídica também vai ser responsabilizada. Então, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas nas três esferas, administrativa, civil e penal, quando? Quando o crime ambiental foi praticado por decisão do seu representante legal ou contratual, do seu órgão colegiado, e essa decisão foi dada no interesse ou em benefício da sua entidade. Ok? Lembrando que na área ambiental eu tenho o princípio da dupla imputação. A responsabilidade penal da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade penal da pessoa física que tenha sido autora, coautora ou partícipe do mesmo fato. E aí nós vamos ter as sanções aplicáveis aí à pessoa jurídica. Lembrando, eu não tenho pena privativa de liberdade para pessoas jurídicas, para pessoas jurídicas da pena, pena de multa, pena restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. Beleza, pessoal? Abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.